Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer Nunca mais perdê-la Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços